É que essa morena já virou meu bicho Vem pro meu privado e fica tudo no sigilo Só não se apaixona que eu não quero compromisso Se alguém perguntar fala que nós dois é amigo Amigo que te come, que te deixa forte Então joga a bunda pros mano que tá de cloque Amigo que te come, te faz delirar Só na minha pequena safada quer sentar Então joga Balança, balança, balança Joga Então joga Balança, balança, balança Joga É que essa morena já virou meu bicho Vem pro meu privado e fica tudo no sigilo Só não se apaixona que eu não quero compromisso Se alguém perguntar fala que nós dois é amigo Amigo que te come, que te deixa forte Então joga Então joga a bunda pros mano que tá de cloque Amigo que te come, que faz delirar Só na minha pequena safada quer sentar Então joga Balança, balança, balança Joga Então joga Balança, balança, balança Joga Tchau 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 Tchau